Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando, e hoje eu quero atualizar com vocês as leituras para o projeto Viajando Entre Livros. Eu li três livros de três países diferentes e eu queria conversar com vocês a respeito. Bem-vindos! Entre os projetos desse canal, um deles se chama Viajando Entre Livros. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para playlist desse projeto. Eu já li vários livros para esse projeto, não é um projeto original meu, eu tirei ideia de outros projetos. Vocês vão poder ver também nessa playlist o vídeo em que eu lanço esse projeto e eu falo dele, tá? Falo disso também. E hoje eu quero conversar com vocês sobre três livros de três países diferentes. Eu estou adorando, gente, porque eu, de outra maneira, talvez não teria contato com esses livros e com esses autores, então eu estou gostando bastante desse projeto. Eu vou falar de três autores que são da África, um da Somália, Cabo Verde, outro de Serra Leoa. E eu vou começar, então, com o livro físico, porque eu li esse livro aqui em inglês, mas tem a tradução em português, que é Muito Longe de Casa, do Ishmael Biá. Ele é um autor de Serra Leoa. E esse livro aqui é muito interessante. Dos três que eu vou mostrar para vocês, esse foi o que eu mais gostei, por isso eu estou começando por ele. Ele vai contar a história do próprio Ishmael Biá, é ele que relata aqui. E como foi, durante a Guerra Civil em Serra Leoa, que ele foi parar no meio da Guerra Civil e foi recrutado como um garoto soldado por uma das facções, ele foi recrutado. E como foi que ele fez para sobreviver a esse recrutamento. É um livro que tem umas descrições bastante violentas, né? O recrutamento desse menino aqui é uma coisa bastante violenta. E, infelizmente, a gente sabe, pelo próprio Ishmael e pelo trabalho que ele faz hoje, divulgando, através da Unicef, a situação desses meninos. A gente sabe que foram mais de 300 mil garotos, mais ou menos todos da mesma idade. E esse recrutamento dele foi muito difícil, esse período que ele passou como soldado. Ele estava praticamente o tempo todo drogado, com maconha, com cocaína e com outras coisas mais fortes. Então, ele conta essa história até o momento em que ele foi resgatado pela Unicef e foi reintroduzido na sociedade. Então, ele vai contar toda a história dele. É um livro muito interessante, facílimo de ler, tem, deixa eu ver aqui, tem 230 páginas. Esse aqui é o Ishmael, é um rapazinho, hoje ele tem 37 anos. Então, é um livro muito interessante, gente, vocês leem com muita facilidade, porque é um relato dele. E é recomendadíssimo, eu adorei conhecer, gostei de conhecer um pouco mais da história sobre Serra Leua, que eu não sabia absolutamente nada, e é por isso que eu estou adorando esse projeto. E, nessa mesma linha, eu li um livro da Somália, que foi O Pomar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed. Esse aí eu li em e-book, então por isso que eu vou deixar aqui a capa para vocês verem. E a Nadifa, ela nasceu na Somália, o livro é sobre a Somália, e a Nadifa hoje mora em Londres, ela estudou na Inglaterra, ela saiu justamente por causa da situação que ela descreve aqui no livro, que também é uma situação de guerra civil. E ela vai contar a história de três mulheres, uma delas é uma viúva, é uma viúva que está de cama por uma situação que acontece lá no livro. Eu não sei se eu vou falar o nome dela certo, né, é Causar, com K-A-W-S-A-R. Depois ela conta a história de uma garota de rua que foge de um campo de refugiados e vai morar na casa de umas prostitutas, ela não se torna prostituta, mas ela é protegida dessas mulheres. E conta também a história de uma jovem soldado, a Filsan, que é, que tem um relacionamento aqui com essas garotas. Na verdade, ela vai contar a história dessas três mulheres e em algum momento ela vai colocar essas três mulheres em contato e fazer a conexão entre elas. Então, é um livro bastante interessante, mas não é um livro assim que empolga, tá, gente? Ele conta uma história, é interessante para você entrar em contato com essa história, mas não é um livro empolgante, tá? É um livro ok, mas que vale a pena ser lido porque está contando a história de um país, de um período histórico, de um momento de pessoas com as quais eu nunca tive contato na Somália, que é um país que eu sei absolutamente ou praticamente nada, ou só o que eu li aqui nesse livro, tá bom? E o terceiro livro, que também li em e-book, por isso também vou deixar a capa aqui para vocês verem, é o Histórias Dentro de Casa do Germano Almeida, que é cabo-verdiano, ou seja, ele nasceu em Cabo Verde e ele conta histórias sobre Cabo Verde. E nesse livro aqui, ele vai contar três histórias, né? E todas elas vão ser contadas ou têm como protagonistas mulheres, né? Então, ele vai falar sobre a vida dessas mulheres, quem elas são, o que elas fazem, o que elas pensam, como elas agem, né? Então, é bastante interessante porque ele faz uma denúncia social sobre a condição dessas mulheres, né? Sobre a condição dos homens, a relação entre homens e mulheres, como que é o casamento, né? Na sociedade cabo-verdiana. Então, é bastante interessante de ler. São três histórias. Então, como eu disse, a primeira eu gostei bastante. Ele usa muito humor para falar, para contar a história. Ele usa muita sátira. Então, essa primeira história é deliciosa. De longe é a melhor das três. A segunda é mais ou menos, né? Já é bem inferior à primeira. E a terceira, bem fraquinha, vale mesmo só como o texto denúncia, né? A história que ele está contando e tal, mas já não tem a mesma qualidade do primeiro texto. Então, esse livro é bastante irregular, mas vale a pena ser lido porque, como eu falei, a gente está conhecendo um pouco sobre uma sociedade bastante distante da nossa realidade, pelo menos da minha, né? Que é Cabo Verde. E aí, como eu comprei esse livro numa promoção da Saraiva, comprei em e-book, eu tenho também o segundo que é, o segundo dele, né? Que parece que é o mais importante, que é o Testamento do Sr. Nepomuceno. Então, logo que eu acabei, Histórias de Dentro de Casa, eu já fui ler esse segundo. Mas aí, eu não sei se é porque eu estava com muita expectativa por causa do primeiro texto que tinha sido muito bom, eu não gostei muito, ele continua usando do humor, né? Ele usa essa ferramenta para contar as histórias, mas eu não gostei muito, não me empolgou, então eu parei. Como são livros meus, são e-books, eu não vou me desfazer deles, então, provavelmente no futuro eu volto para ler esse O Testamento do Sr. Nepomuceno, mas não por enquanto, por agora não. E é isso, então eu li três livros, vocês estão vendo, Serra Leô, Cabo Verde e Somália. Adorei conhecer um pouco mais sobre esses países, conhecer esses autores, conhecer a escrita desses autores. Estou adorando esse projeto, como eu também já falei. Se vocês quiserem acompanhar, eu periodicamente faço aqui vídeos assim, falando de vários livros ao mesmo tempo, pelo menos para colocar vocês em contato com essa literatura. E é isso, então se vocês gostaram desse vídeo, tem um joinha. Cliquem no sininho, porque todos os sábados saem vídeos novos, aí vocês vão receber notificação dos novos vídeos. Se não são inscritos, inscrevam-se no canal e boa semana para vocês!